São inscrições abertas para escolinhas de artes marciais. Essas aulas são oferecidas para crianças e é totalmente gratuita. O projeto vai atender crianças a partir de 7 anos e também com deficiência visual. O repórter Isael Espíndola tem mais informações. Pois é, Ana Cristina, as inscrições estão abertas de três modalidades das artes marciais. Sobre este assunto eu vou conversar agora com a secretária de esporte, Márcia Donegat. Secretária, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, que artes marciais, que modalidades são essas? Muay Thai, Karatê e Jiu-Jitsu. Essas inscrições são feitas exclusivamente aqui na Sejoveu? Aqui na Sejoveu. E como é que vai funcionar? A mãe do menor vem aqui, as meninas já estão ali preparadas para fazer essa inscrição super rápido. Não tem burocracia alguma, somente a documentação dos seus filhos, preenche a ficha de inscrição e bora fazer. Bom, vale ressaltar que as aulas não acontecem aqui no ginásio, né? Não, são diversos locais, Israel, que estão tendo essas aulas, tá? Aí tem que ver qual é o horário adequado para os pais e para essas crianças também. Qual que é a importância de se oferecer essas artes marciais para toda a comunidade treslagoense? Na verdade, eu falo que a Sejoveu tem que ser a segunda casa dessas crianças e também tirar essas crianças da rua. Se eu faço aula de manhã, à tarde vem para a Sejoveu. Tá certo, secretária. Obrigado pelas informações. Então tá aí, então. Muay Thai, Jiu-Jitsu e também o Karatê. Para pontuar, essas modalidades são praticadas nas próprias academias junto com os mestres. Aqui na Sejoveu, apenas as inscrições.